Aqui, o que pode acontecer com os pais que não matriculam seus filhos na rede regular de ensino? Bem, o direito à educação, o direito de toda criança e adolescente, será verificado, o motivo, mas possivelmente esses pais, eles terão algum tipo de punição, inclusive, dependendo da situação, não apenas dessa situação específica aqui, mas eles podem, inclusive, ter aí uma suspensão temporária do poder familiar para que se apure efetivamente o que está acontecendo no âmbito familiar dessa unidade.